Gostaria também de agradecer a todas as pessoas que contribuíram com o nosso mandato, um mandato em defesa do Brasil, do povo, mas em defesa do Amazonas, dos empregos, da Zona Franca, em defesa da educação, contra os cortes de recursos que o governo Bolsonaro está impondo ao Brasil, a favor de projetos de moradia, já que tem milhões de famílias sem casa ainda no Brasil. Também o nosso posicionamento contra projetos que tiraram direitos da aposentadoria, que foi reduzido o valor, direitos trabalhistas e outras lutas em defesa da população. Estivemos nas comissões de desenvolvimento urbano, contribuindo no debate sobre saneamento, mobilidade urbana e moradia, na comissão da Amazônia, em defesa da Amazônia e do Amazonas, também na comissão de indústria e comércio, contribuindo com propostas, e também na comissão de educação como suplente, defendendo a continuidade do Fundeb e dos professores. Termino dizendo que vamos continuar as lutas.